Armazém de Minas Mix, olha a Rose jogada no fofão que acabou de chegar, não só ele, vários produtos à pronta entrega pra deixar sua casa decorada linda pro Natal, inclusive o fofão que todo mundo pediu, pronto, chegou à pronta entrega. Chegou, terra-cota, azul, com outros tamanhos, venha conferir os tamanhos que a gente tem pronta entrega. Tamanhos e cores, e olha, ele é retrátil, reclinável, e o apelido é fofão? Porque quando você deita ele te abraça gostoso, imagina passar as festas num sofá desse, por um preço que é muito barato. Ó, eu vou dar um preço bom e quem falar que viu na Gazeta vai ganhar uma esteirinha de brinde. Mas tem que falar que a gente não é TV Gazeta, hein? Exatamente, 12 vezes, sofá fofão a partir de 12 vezes de R$ 189. Retrátil, reclinável, é uma delícia, te abraça. Aí tem muita gente perguntando do sofá de couro que tá difícil de encontrar 100% de couro e a pronta entrega. Aqui no Armazém de Minas Mix tem, olha só. Sofá, couro, dois lugares a partir de... a partir não, eu vou falar já o preço reto. 12 vezes de R$ 199, sabe por quê, Adilson? Melhor preço da região. E se eu quiser o conjunto? Sofá 3 e 2 lugares de R$ 6.990 por R$ 4.990. Se você quiser em 12 vezes, 12 vezes de R$ 415 eu te faço. 100% couro, olha a qualidade da costura, num living fica maravilhoso. Olha esse lado esquerdo aqui, olha esse sofá aqui maravilhoso. Também couro, num outro design, com uma outra costura. 100% couro pra combinar. Vamos botar uma mesa de jantar linda nessa casa? Essa aí tem lá nos estúdios da Gazeta, hein? Maravilhosa essa mesa. Pé madeira maciça, tampo laqueado, vidro em cima, com as quatro cadeiras. A partir de 12 vezes de R$ 199. E lembrando que tem medidas, tá? Quem também pode escolher a cor do estofado da cadeira. E falando em estofado, tem a poltrona. Olha só, chegaram as ágatas e uma cor mais bacana e outra. Amei essa cor adianta. Inclusive estampada, né? É, sim. A partir de R$ 699,00. Mas essa, exatamente essa, R$ 699,00. Olha, ótimo preço. Vamos passando pela loja, vamos falar agora de um sofá que muita gente procura. É um sofá 3 em 1. Por quê? Um sofá ótimo pro living, porque tem linhas retas, o braço é fino. E aí depois você fala, mas eu quero assistir uma TV e ficar confortável. Olha o tamanhão que ele fica pra você assistir a TV. E você quer mais, você precisa dormir, vai receber alguém em casa? Ele, a caixa aqui atrás, não tem caixa. Já fica assim, olha, slim e vira uma verdadeira cama de casal. Um sofá 3 em 1, com essa qualidade, com essa costura, com esse toque. Olha o preço. A partir de 12 vezes de R$ 299,00. Eu tenho outro tamanho e outra cor também, viu Adilson? É um ótimo preço pra você aproveitar. Sem contar que tudo que você encontra de decoração aqui também é pronta entrega. Com um belo desconto, vale a pena. Você também é arquiteto, você é profissional da área, vem ser parceiro do Armazém de Minas Mix. E lembrando que tem nas redes sociais também, né? Armazém Minas Mix. E aí anote agora o endereço. Rua Francisco Marengo 237, tatuapé do ladinho do metrocarrão, aberto de domingo a domingo. E tem estacionamento na porta, sofá pronta entrega é aqui. Sua casa linda. Vem. Vem.